Amanhã, sabadão, em Rio Verde, vai ter o dia D de vacinação contra várias doenças. Vamos ali para essa tela para conversar com o repórter Eduardo Marins, que vai nos contar como vai ser essa campanha lá na cidade. Oi Edu, com você, boa tarde. Oi Tiago, boa tarde para você, para todo mundo, ótima sexta-feira. Pois é, esse dia D nada mais é do que um verdadeiro mutirão. A Prefeitura está seguindo aí um cronograma até do Estado também, né, com essa atividade justamente para alertar a população, né, que está com algum tipo de vacina atrasada. Portanto, aqui em Rio Verde serão 12 postos de atendimento a partir das sete e meia da manhã até cinco horas da tarde. Para você que está nos assistindo, a gente pensando aí na informação, preparamos uma arte certinho com quais vacinas estarão disponíveis aí nos postos, né. Portanto, tem vacina contra difiteria, coqueluche, sarampo, rubéola, cachumba, meningite, pneumonia, HPV e também aí a gripe, né, influência para os grupos prioritários, né. Sobre essas doenças, né, serão então aí 12 postos. Muita atenção nos bairros, são muitos bairros. Dentre os principais tem no bairro Anhanguera, Martins, Morada do Sol, Popular. Você que está nos assistindo, é de Rio Verde, aproveita para tirar uma foto aí para garantir a sua vacinação. Só que tem também vacinação contra a Covid e aí a gente preparou outra arte. Tem aí atenção porque o atendimento é separado para as crianças e adultos. Falando sobre os adultos, o atendimento é na Clínica da Família Laranjeiras, no Valdeci Pires e também no bairro Popular. Já para a criançada tem atendimento na Clínica da Família, no São Tomás, no bairro Martins e também Anhanguera. Lembrando então para você que é de Rio Verde, né, amanhã dia desse, mutirão da vacinação, atendimentos a partir das sete e meia da manhã até cinco horas da tarde. É de importantíssimo levar o cartão de vacinação, documento pessoal e, se possível, também o cartão do SUS. Recado muito importante, a gente sabe, né, a gente fez várias reportagens já aqui no Jornal Anhanguera falando que muitas doenças estão voltando a surgir justamente porque o calendário está desatualizado. Portanto, seja você aí adulto, os idosos, os pais aí com as crianças, aproveita que está nos assistindo, pega o cartão de vacinação, vê se está tudo em dia. Se tiver alguma dúvida, corre amanhã para os postos aqui em Rio Verde, 12 postos atendendo para deixar em dia aí a saúde da população. Viu, Tiago? Volto com você. Assunto sério, assunto importante. A gente está falando de doença aqui que tinha sumido do Brasil há bastante tempo por conta da desatualização do cartão de vacina. Elas estão voltando. A importância, então, de você procurar um posto de saúde amanhã no dia D de vacinação. O Edu falou para a gente, claro, da vacinação, como vai funcionar ali em Rio Verde, mas certamente na sua cidade deve ter uma campanha também. Portanto, se você tiver alguma dúvida, é só procurar a Secretaria de Saúde aí do seu município para saber como, onde se vacinar. É muito importante estar com o cartão de vacina atualizado. Obrigado, viu, Edu, por sua participação.